Olá, boa tarde. Este é o Justiça Agora. O ex-prefeito da cidade de Nossa Senhora dos Remédios, no Piauí, a construtora Secol, foram condenados por improbidade administrativa. A decisão é da terceira vara da Justiça Federal. O ex-prefeito, Ronaldo César Lages, Castelo Branco e a construtora Secol teriam se apropriado indevidamente de recursos vindos de contratos firmados entre o município e o Ministério da Integração Nacional e a Fundação Nacional de Saúde. A terceira vara da Justiça Federal atendeu parcialmente o pedido do Ministério Público e o ex-prefeito será obrigado a fazer o ressarcimento integral à União, o que ultrapassa o valor de 100 milhões de reais. Ele também terá a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e não poderá contratar com a União pelo prazo de cinco anos. A construtora Secol também terá que fazer ressarcimento à União no valor de 23 milhões e 500 mil reais e também não vai poder contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos. Da decisão, ainda cabe recurso. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe, que protege contra três subtipos da doença. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 54 milhões de pessoas ao longo dos 40 dias de campanha da vacinação. Foram adquiridas 60 milhões de doses que serão entregues aos estados em etapas. O dia D em todo o país será 12 de maio. As vacinas são destinadas primeiramente aos grupos de risco. Crianças de até 5 anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, grávidas ou mulheres que deram à luz em até 45 dias. Trabalhadores da saúde, professores, presos e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A vacina distribuída é atrivalente. Ela protege contra três subtipos do vírus, H1N1, H3N2 e Influenza B. De janeiro até 14 de abril, o governo já registrou 392 casos da gripe H1N1, uma das formas mais graves da doença. Em todo o país, já foram 62 mortes. E essa é para quem não pagar a pensão alimentícia ex-cônjuge. Quem fugir dessa responsabilidade pode ter a prisão decretada. Assim como acontece em casos de não pagamento de pensão alimentícia para os filhos, quando a pensão determinada pela justiça não é paga, a ex-cônjuge pode ser decretada a prisão do alimentante. Este foi o entendimento dos ministros da quarta turma do STJ ao julgar um pedido de habeas corpus de um homem que teve o mandado de prisão expedido por não pagar a pensão à ex-mulher. De acordo com o processo, a pensão alimentícia de 2.500 reais mensais em favor da ex-mulher foi fixada pelo juiz de primeiro grau, por entender que, por conta da idade avançada e dos problemas de saúde, a mulher não teria condições de trabalhar para se sustentar. No processo de execução, o homem foi intimado a pagar uma dívida acumulada em mais de 63 mil reais em três dias sob pena de prisão. Como o pagamento não foi realizado, foi expedida a ordem de prisão. A defesa do homem entrou com um pedido de habeas corpus no STJ para tentar impedir a prisão. Mas o relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a lei não faz distinção entre alimentados, seja maior, menor, capaz, incapaz, cônjuge, filho ou neto. De acordo com o ministro, uma vez definidos e fixados os alimentos, o pagamento da pensão deve ser obrigatoriamente repassado, independentemente de este ser maior e capaz e de a pensão ter caráter transitório. Todos os ministros da quarta turma seguiram o voto do relator e decidiram que não pagar pensão alimentícia a ex-cônjuge pode ser motivo para prisão. O Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela sua audiência e até lá.